Canta na igreja, mas canta também no microfone do seu marido. O Senhor Jesus fica feliz de ver você satisfazer o seu marido e ver o seu marido. Verdade. A misericórdia, essa é a evangélica, eu. Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, o Homem Bíblia e as Heresias do Mundo Góspel. Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou posto no vídeo aí, e como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar pra vocês quem são os palhaços. Segue o vídeo. E agora uma mensagem de uma irmã, ela disse que canta na igreja, mas quando chega em casa o marido quer fazer e ela tem medo disso, atrapalhar a vida dela espiritual com Deus. E me pediu um conselho, e eu dou. Meu conselho é, canta na igreja, mas canta também no microfone do seu marido. O Senhor Jesus fica feliz de ver você satisfazendo o seu marido e ver o seu marido satisfazendo você. Fique em paz, fique em paz. Fogo nele, Jesus. Nem queima a torra. Sai da frente, satanã! Isso é tudo, p-p-p-p-pessoal.